Boas pessoal, faz algum tempo que não publico aqui um vídeo, mas temos aqui umas notícias que convém assinalar. Então, parece que a SEC, a entidade reguladora nos Estados Unidos, foi haqueada a conta do Twitter deles. Bom, agora o Twitter, tecnicamente, ou mais propriamente, já não se chama Twitter, chama-se X. Mas como eu falo muito acerca da criptomoeda X, para não fazer confusão, eu vou continuar a chamar-lhe Twitter. Então, a conta oficial do Twitter, X, a rede social, a plataforma social, Twitter, que foi adquirida pelo Elon Musk. Então, a conta, como estava a partilhar a oficial do SEC, publicou que, portanto, o Bitcoin ETF, que já tinha sido aprovado. Para quem não sabe o que é um ETF, pode pesquisar, mas, resumidamente, as instituições financeiras não podem, portanto, ir aos mercados e criar fundos dos instrumentos financeiros que quiserem. Portanto, existem regulamentações. E, nomeadamente, como estava a partilhar as grandes, grandes ou pequenas, não importa, tudo o que são instituições financeiras, que são reguladas. Então, com a aprovação deste Bitcoin ETF, significa que eles, nos fundos de investimento que eles têm, podem alocar uma pequena, ou pequena, ou grande, porcentagem desses fundos em Bitcoin, criptomoedas. E porquê é que isto é importante? Porque existem muitas instituições financeiras que querem ter alguma exposição a Bitcoin, a criptomoedas, e sem esta ferramenta, ou sem esta autorização, esta aprovação, porque vivemos, hoje em dia, num mundo que é preciso tudo ser aprovado, ter autorizações, senão vêm pessoas com pistolas, e isso foi bem demonstrado no que se passou em 2020. Se aqueles que já se esqueceram, eu não me esqueço, que uma pessoa não poderia sair de casa porque era suficiente para ter homens com pistolas a tentar nos estorquir o nosso dinheiro. E então, estas instituições financeiras não podem fazer como lhes dá na gana, como se costuma dizer. Têm que obter estas regulamentações. E então, o que aconteceu foi que está em processo de aprovação, portanto, este tal Bitcoin ETF, mas, ainda não é oficial, mas a conta do Twitter foi paqueada. Alguém teve acesso que não deveria ter, e portanto, o que aconteceu foi que publicaram, a dizer que já tinha sido aprovado o tal Bitcoin ETF. Naturalmente, o mercado respondeu, houve um grande aumento, não é nada especial, mas para efeitos em Bitcoin, sim, houve um grande aumento no preço, porque, acabei de virar as compras, leva ali a mala do carro cheia de compras, vai tudo ali atrás, com os buracos aqui na estrada onde estou a passar neste momento a fazer barulho. E então, como eu estava a dizer, portanto, o preço subiu. Claro que depois o Presidente, ou digamos, a pessoa que, em português nem sei como é que se diz isto, mas o inglês é o Chairman, portanto, podemos já dizer o Presidente, o Presidente da SEC, o Sr. Gary Glanzner, veio na sua conta pessoal do Twitter, a dizer que a conta oficial da SEC, da instituição, foi comprometida, portanto, está comprometida, foi aqueada, alguém se chibou, como se diz na minha terra, a password, e é tão importante hoje em dia ter segurança, e estas instituições, supostamente, deveriam estar lá para dar uma forma a prover alguma segurança aos investidores, não é? Mas eles são tão eficientes em promover segurança que nem a própria conta do Twitter conseguem proteger a tal SEC, não é? Para quem é um pouco mais técnico, quer dizer que nem a opção de 2FA, portanto, em inglês é 2Factory Authenticator, basicamente é um sistema extra de segurança que sempre que alguém se conecta a uma plataforma, a um site, ou o que for, para além de ter a password que dá acesso, existe depois uma segunda password onde os servidores detectam alguma atividade proveniente ou a origem da conexão, que não é normal, portanto, existe um segundo código que é enviado ou por e-mail, ou por, ou por, ou por, ou por, tendo o que chama-se outras opções de autenticação externa, existe o Google Authenticator, existem outras opções, mas bom, isto tudo para dizer o quê? Que é assim sido o momento que teve, então, a publicação, o preço subiu, e, logicamente, quando o Presidente desmentiu a notícia, é, então, o preço desceu. É interessante porque isto, pronto, se devidamente investigado, poderá ter várias consequências, porque, para além de ser manipulação de mercados, houve muita gente que deve ter feito bastante dinheiro, e houve muita gente que, entretanto, também deve ter perdido bastante dinheiro neste momento, mas o que é interessante é que, pronto, supostamente esta instituição deveria ser, digamos, eu não quero pôr palavras duras na minha boca, mas a verdade é esta, portanto, estas instituições não deviam ser, digamos, deviam estipular o exemplo de não haver conflito de interesses e não serem corruptos, mas, de facto, o que acontece é que eu não acredito que um estagiário é que tem agora acesso às palavras passos, ou até, quem sabe, foi o departamento que gera as redes sociais, que, pronto, já tem a decisão, não é? Que o ETF já está aprovado, mas que, ah, esquecemos de colocar na data correta a publicação, foi antes do tempo. Não me acredito, mas, bom, isto é a minha especulação. O que é importante de saber é que, no ecossistema do Richard Hart, é que se está a subir, Pulse está a subir, Pulse é que se está a subir, PLS, PLSG, há novidades em relação ao processo entre a SEC e o Richard Hart, portanto, o Richard Hart acabou, portanto, de, pronto, é público neste momento que está a ser defendido por 11 empresas de 11 advogados, e, portanto, um dos advogados, inclusive, é a mesma firma, o mesmo advogado, que representou Elon Musk, na altura, quando foi o processo que há uns anos atrás, quando Elon Musk tentou fazer com a empresa Tesla fazer os carros, portanto, e não só carros, tem outros negócios, mas susto para dizer que, na altura, que a Tesla era para ser, deixar de ser uma empresa pública, mas tornar-se, novamente, uma empresa privada. Portanto, foi o mesmo advogado. Vamos ver o que é que vai continuar a acontecer, portanto, o ecossistema do Richard Hart, e, portanto, será isto o início do bull market, do próximo ciclo que sobe bastante, o bull market, como se esteja em inglês. Bom, só quem tem uma bola de cristal é que sabe, e eu não tenho uma bola de cristal. Vamos ver, mas muito importante, e o que mostra, mais uma vez, a todos os níveis, a segurança é muito importante, e para todos vós que têm criptomoedas e ainda não têm uma carteira física, o que nós chamamos de inglês, uma hardware wallet, então devem adquirir. Se não tiverem ainda, tem uma solução bastante económica, por apenas 24,99€, que é o link em baixo, aí a link a 10.com barra payments, e nós enviamos para todo o mundo, eles pedimos para todo o mundo, e, portanto, se acharam que este vídeo é interessante, coloquem-lhe um like e subscrevam aqui o canal no YouTube, porque no futuro, sempre que haja novas informações acerca de novos desenvolvimentos, acerca de Bitcoin ETF, SEC, Richard Hart, X, Pulse, Pulse X, então partirei em essas informações aqui no canal. Portanto, desejo-vos um bom dia.